O que é melhor? O beijamin ou o pepino? Primeiro. Nossa, que ridículo isso. Ele tá gravando. O que é melhor? Responde, meu. Eu tô pensando, bicho. Ô, Fê, inverte pra mim. Põe pra mim o liquidificador agora, o 110-220. Onde você tá? A 2 vira 1 e a 1 vira 2. Tá bom, 2. Hoje nós vamos eletrocutar um pepino, hein? Aguardem. Pé direito. Tem muito mais amanhã no programa de Eliana do que eu. Quero pedir ajuda de todo mundo. Se a gente for falar alguma coisa difícil, alguma coisa curiosa, pra falar aquele... Ah, uuuh, dar uma zoadinha, perguntar alguma coisa diferente. O que eu aprendi com a Silvio Sam é que a plateia é o melhor do programa. Só que veste a luva, cara. Porque aqui, na hora que você enfiar, o senhor vai torrar na hora. Aqui? Olha, cara, eu tenho medo de torrar no dedo e eu não tenho dedo mais pra fazer experiência. Eu tenho 10 por enquanto. Agora, só mais um segundo. Nós já vamos. Estamos chegando. Tempo. Bacana. Vamos começar. Bom sonho pra todo mundo. Aplausos, por favor. Foi fogo o programa. Missão cumprida, hein? Riscos da eletricidade. Bom sonho pra gente, mano. Pega o levo do suíte. Dois vezes eu tinha uma experiência de cantar, assim, na noite e tal, em barzinhos. E deu pra ver. Realmente cantaram muito bem. Muito legal. Só tem doido aqui. Só doido. Tenha força. Tenha força. Tenha ânimo. Ó, te mostrar os seus segredos mais pesados. Será que você tem coragem? Esperamos você aqui. Beleza, hein, meu irmão? Me diverti, velho. Na verdade. Marcelo, se estiver escutando, põe mal, velho. Mas eu adoro quando as meninas não tocam o carro. É o mais legal. Obrigado, todo mundo, de novo, pelo convite. Desculpa o vocabulário, chute. O que você vai me dar para? O que você vai me dar para? A verdade é o marco do convite. O que você vai me dar para? Para para que você vai me dar para?